Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E seja bem-vindo também na minha página no Facebook, na minha fanpage e nas outras mídias sociais. Eu sou Roberto Rodrigues, sou Reflexo Terapeuta e venho trazer para vocês aqui mais um vídeo, mais um vídeo. Fala um pouquinho mais dos meus cursos, né? Lembrando, nós estamos passando por essa fase aqui do coronavírus, né? Então, os cursos presenciais aqui no Espaço Terapêutico, de momento eu também estou dando uma suspendida neles, né? Eu havia programado uma data para a gente estar fazendo o curso presencial aqui no Espaço Terapêutico. Mas, todo cuidado é bom ter e vamos ser precavidos, né? Evitar acúmulo de pessoas e vamos fazendo a nossa parte. Higienizando nossas mãos, evitando ambientes fechados, enfim. A mídia está publicando bastante coisa e a gente também precisa tomar as nossas medidas preventivas. Então, os nossos cursos presenciais aqui no Espaço Terapêutico, por enquanto, de momento, até que essas coisas começam a voltar a uma certa normalidade, né? Haja um controle efetivo de tudo isso que está ocorrendo, nós vamos suspender os cursos presenciais. Porém, aqui no nosso curso nós temos uma grande vantagem, que é o curso online. O curso online, por ser online, não há restrição alguma, né? Até aí, por esse motivo, a gente tem aí essa possibilidade de oferecer para vocês, de oportunizar para vocês os meus cursos online. Então, o curso, eu vou dar uma otimizada, que eu havia programado fazer um lançamento mais para frente, né? Mas, em função de toda essa movimentação e dessa impossibilidade, né? De estar fazendo o curso presencial, desse momento de precaução, eu vou dar uma otimizada e vou fazer um novo lançamento do meu curso online. Tanto o curso das dores físicas, quanto o curso das dores emocionais. A gente está aí determinando o dia certinho que eu vou lançar e também a questão do desconto. Vamos fazer um desconto bacana, já vou adiantar para vocês. Vamos fazer um desconto legal, um desconto bacana. Tem várias pessoas querendo fazer o curso, algumas pessoas já querendo fazer o curso presencial. Eu vou pedir para vocês que querem fazer o curso presencial, aguardarem um pouco, né? Vamos ter bastante, tomar bastante cautela, nos precaver bastante para evitar dessa proliferação do coronavírus e tudo mais. Mas, no curso online, você já pode fazer. Até porque, como eu já determinei já no outro lançamento, no lançamento passado, que para se fazer o curso presencial, aqui no espaço terapêutico, você hoje necessita passar pelo curso online, né? É uma determinação minha, que eu já coloquei lá no outro lançamento. Por que, Roberto? Se eu quero fazer o curso presencial? Porque é o seguinte, no curso online, você tem toda a parte teórica, todo o estudo da apostila. Cadê a apostila? Nossa, aqui, ó. Temos aqui a apostila das dores físicas, né? E das dores emocionais. Inclusive, a apostila das dores emocionais, nós estamos em fase de gravação dela. Essa aqui das dores emocionais e da apostila das dores físicas. Vocês já viram, já acompanhado, está disponível aqui no nosso canal no YouTube para vocês assistirem. Então, está todo o conteúdo lá. E toda a leitura da apostila, como eu já fiz essa leitura e está disponível aqui no YouTube, esse material, ele é parte do curso. Então, quando você vier fazer o curso presencial, todo esse conteúdo, toda essa instrução, toda essa parte teórica, você já terá estudado no curso online. Então, o momento do curso presencial será um momento mais rico. Ou seja, daremos muito mais tempo para a aula prática. Para a aula prática. A intenção de fazer o curso de extensão prática é justamente isso. Se tirar um dia, um dia de sábado, ou segunda, ou dia que nós formos agendar para esse curso, você vir aqui fazer um curso de extensão prática. Vamos ficar o máximo de tempo possível fazendo massagem nos pés. Lógico, vamos abrir a apostila, vamos falar um pouquinho sobre a apostila, mas sabendo que todo o conteúdo, seja quando chegar aqui, ou você já terá concluído a parte online, ou você estará aí em fase de estudo. Ou seja, vamos ganhar muito, 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 muito. Falando um pouquinho sobre o meu canal no YouTube, vamos pegar aqui. Eu fiz um levantamento, nós estamos aí no canal no YouTube, chegando nas 300 mil visualizações. Para o meu canal, que é um canal pequeno, 300 mil visualizações é muita visualização. É aí, tempo de maracanã lotado, é como se fosse aí dois maracanã lotados. Naquela época que cabia 150 mil pessoas no maracanã. Hoje não cabe mais. Então nós temos aí 12, eu estou imaginando quantas visualizações. É muita gente, é muita visualização. Inscritos, nós temos aqui no nosso canal, hoje, 9.670 pessoas inscritas. Estamos chegando nas 10 mil pessoas. Estou querendo fazer um evento bem bacana, promover algo bem interessante. Quando o dia que a gente bater 10 mil inscritos, 10 mil inscritos, estamos com 9.670, quando bater 10 mil inscritos, nós vamos criar aqui um evento bem bacana, algumas promoções, alguns brindes, para vocês que estão aí para os inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreva, porque essa promoção será para os inscritos, né? Obviamente. E vídeos, nós temos aqui no nosso canal no YouTube, hoje, 493 vídeos, né? Com esse que você está assistindo, é 494, 494 vídeos. A grande maioria desses vídeos, são vídeos eu ensinando você fazer algum tipo de massagem. Um vídeo ou outro, ele não está focado na massagem nos pés. Mas a grande maioria, mais de 90% dos vídeos aqui no canal no YouTube, você vai me encontrar dando dicas de massagem e também dicas de atendimento terapêutico. Para você que quer trabalhar, fazer o curso, você precisa, necessita, além de ter o conhecimento dos pés, né? Ter o conhecimento de tudo que passa aqui, de tudo de bom que você pode entregar para o seu cliente, você precisa também aprender como você fazer a gestão, como você cuidar do seu espaço terapêutico, como você recepcionar o seu cliente. Porque a massagem em si é uma parte extremamente importante, mas antes da massagem e pós-massagem, tem muita coisa que acontece. Então, você precisa saber, precisa saber como levar tudo isso, tá bem? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um assunto para vocês, bastante interessante, que é um prêmio, um prêmio. Vai ser o prêmio 6 em 7. Vou dar um prêmio para vocês, para vocês aí, meus alunos, que estão aí fazendo o curso, o prêmio 6 em 7. Então, quem fizer 6 em 7, vai ganhar um prêmio super legal. 6 em 7, Roberto, que negócio que é esse? Que doideira que é essa? 6 em 7 está me levando para estudar marketing digital, né? Que o pessoal fala muito 6 em 7, né? Que é 100 mil reais em 7 dias, mas não é isso, não é isso. O 6 em 7, o que que é? Você que conquistar 6 clientes em 7 dias, 6 clientes novos em 7 dias, você vai receber aí um atendimento diferenciado da minha assessoria. Então, para o aluno, para quem fez o meu curso, está me acompanhando e está aí, tendo cliente, tendo cliente. Nossa, eu consegui essa semana fazer 5 clientes. Ainda não é 6 em 7. Poxa, eu fiz 4 clientes novos essa semana. Ah, eu fiz 6 clientes novos essa semana. Então, você é um aluno 6 em 7. Então, você que fizer 6 novos clientes em 7 dias, você ganhará prêmios. Eu vou ler aqui para vocês o que eu preparei para vocês aí. Você vai ter um atendimento diferenciado meu, um suporte diferenciado, além de suporte que eu já dou nos vários grupos aqui no WhatsApp, e também respondendo aqui para vocês aqui no canal no YouTube, você que for um aluno meu 6 em 7, ou seja, você que fizer 6 novos clientes em 7 dias, você terá um atendimento diferenciado. E além do atendimento diferenciado, você também, aqui no canal no YouTube, você também será um reflexoterapeuta diferenciado. Como assim, Roberto? Você participará aqui dos vídeos, nós vamos fazer algumas gravações, para você que for um aluno 6 em 7, você vai ter a oportunidade de trazer o seu cliente aqui para a nossa telinha, para você gravar com ele um depoimento, e aí esse depoimento, a gente colocar aqui como os depoimentos, as provas sociais de que o seu trabalho está dando resultado. Tá bem? Legal? Gostou? E aí, com tudo isso, o seu nome, na sua região onde você está, você terá um material muito rico para usar como divulgar o seu trabalho, tá? Lembra que eu falei que eu quero ensinar você aqui fazer a massagem, mas também eu quero ensinar você a como conduzir o trabalho enquanto negócio, né? Enquanto negócio. Se você trabalha, vive disso, se sustenta disso, isso é o seu negócio. Esse é o seu ganha-pão, esse é o seu trabalho. Então, você precisa ter ferramentas para divulgar, para expandir o seu trabalho. Então, vamos aqui. Então, dentro dos prêmios, você vai ter vídeo exclusivos seu fazendo entrevista com o seu cliente, para aquele cliente que queira fazer uma gravação. Se por acaso o seu cliente não quiser fazer a gravação, o que você vai fazer? Eu vou pedir para você pegar as informações principais do atendimento. Por exemplo, o nome do cliente. Ele não vai citar o nome do cliente. Já que o cliente não quer aparecer, não vai falar o nome do cliente. Ele fará o cliente ABC, né? Mulher, idade tal, chegou no meu espaço terapêutico com tais queixas, com tais dores, né? Eu fiz os procedimentos, conforme o Roberto ensinou, etc e tal, e obtive um resultado. O resultado do Olívio da dor física ou da dor emocional, né? Deveras, a dor emocional é aquilo que puxa a dor física, né? Nossa, estou com uma dor no corpo, coisa e tal. Você vai, trabalha a parte física, bacana. Quando você avança na parte emocional, a tendência da dor é não voltar mais. Caso clássico é o caso da fibromialgia. Quem sofre com dor de fibromialgia e faz o tratamento, faz o atendimento, entrega para o seu cliente um atendimento fazendo a parte emocional, essa dor, a tendência dela é não voltar mais. Depoimentos, tenho vários aqui no canal no YouTube. Se você não assistiu, aqui nos cards deste vídeo, vai passar um que está escrito depoimentos. E no final do vídeo também, vai ter um card especial escrito depoimentos. É uma playlist. Ou seja, são vários vídeos. Você clicou, vai ter vários vídeos de vários depoimentos, pessoas comentando, falando sobre a reflexologia. Pessoas que tinham fibromialgia, não tem mais. Pessoas que tinham fibromialgia, além de não ter mais, se tornaram reflexo-terapeuta podal. Há exemplo da Rosana. Rosana também está nos cards aí, que a gente vai colocar. Então, é esse o recado. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu não esqueci nada. Então, como eu falei, o super prêmio, o reconhecimento aqui no canal no YouTube. Então, como você está assistindo esse vídeo, no finalzinho vai aparecer os cards. Então, para você, meu aluno 6 em 7, esses cards, vai ter um card exclusivo seu, que eu vou colocar por um período, que eu vou determinar ainda esse período, dos vídeos que eu vou colocar, o seu card vai aparecer. Então, você vai ter como recomendar o seu vídeo para o seu futuro cliente. Ou seja, na sua rede social que você atua, você pega esse vídeo que nós vamos produzir e compartilha. Assim, as pessoas no seu entorno, na sua cidade, vão conhecer mais o seu trabalho e tudo aquilo que você pode entregar de qualidade. Então, o vídeo vai ser para isso, o reconhecimento, a entrevista, e como eu falei, um relatório, né, de como o cliente chegou e como ele ficou. Deixa eu ver se eu não esqueci nada e nós já estamos partindo para o final do vídeo. Ah, legal. E no final desse relatóriozinho que você me mandar, você coloca aí o cliente, ele fez uma avaliação, tal, e ele se sentiu melhor de um a dez, melhorou oito, melhorou nove. Tem cliente que melhora dez, logo na primeira sessão. Legal? Então, esse é o recado dado. Você, meu aluno, seis em sete, você que conquistar seis novos clientes em sete dias, você pode participar e vir com a gente nesta ação, que é uma ação de ajudar você a divulgar mais o seu trabalho e crescer cada vez mais. Tá bom? Brigadão, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.